Salve rapaziada, só tô aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que esse aí mano, esse vídeo é a continuação do vídeo de ontem da atualização do Free Fire, beleza? Porque o vídeo de ontem ficou muito grande e não deu pra me postar, entendeu rapaziada? Então fica com o vídeo, tamo junto é nóis, curte a intro, valeu! Isso aqui mano, ó, que isso aqui é de acordo com, elimine seus inimigos e seja o único sobrevivente, ah isso aqui é tipo conquista, isso aqui é conquista pelo que eu entendi aqui, estilo de batalha, isso aqui é uma conquista que você ganha, é isso mesmo, é uma conquista, eita contra squad, agora tem como colocar aqui CS rank, Rapaz, gostei véi, gostei Mano, agora eu vou mostrar pra vocês aqui rapaziada, é, os gráficos, beleza? Vou mostrar os gráficos aqui, o que que veio de novo, mas primeiro eu vou mostrar a olhadinha rapaz, eu vou dar um zoom pra vocês aqui ó, onde eu tô clicando tropa, o nome é aqui ó, olhadinha, ativa, isso aqui é importante, isso aqui é muito importante, me escuta, ativa, ativa, e mano, você vai ver aqui sensibilidade, e vai mexer na sensibilidade que você quer dar uma olhadinha, tá ligado? Enquanto você mexer aqui mano, botar no 100, a bicha vai virar igual um raio, então deixa no 50 mesmo, que já em 50 eu gostei, ficou top, ficou uma sensibilidade boa, e aqui mano, olha os gráficos, bora pros gráficos, Mano, ultra, padrão tem como mudar, não tem como mudar, beleza, tropa, aqui tem gráfico clássico, gráfico brilho, que fica brilhoso, tá ligado? Óbvio, vívido, que fica uma cor mais, tipo, vívida, uma cor mais saturada, beleza? Vou botar no suave aqui de novo, porque não tem como, mano, me desculpa aí tropa, eu pensei que ia vir o suave alto FPS, mas é só pra quem tem o alto FPS ligado mesmo, velho, o suave vai pegar. Não, tá na porrada. Mas tá tranquilo, topa, tá tranquilo, vou mostrar pra vocês agora, o Social Royale, o que que veio de novo. Mano, quem não é inscrito ainda no canal, tá assistindo e não é inscrito, verifica aí mano, sua inscrição vai me ajudar demais a monetizar o meu canal, se inscrever. Mano, vai ajudar demais. O novo Ouro Royale não chegou, mas, tipo, o Social Royale basicamente tem nada de novo. Vamos ver aqui em personagem, velho, já mostrei quase tudo da nova atualização, só falta mostrar logo lá na... Qual é o nome, tropa? Na ranqueada aqui pra mostrar os baús, tá ligado? Que tem baú agora lá no mapa de arma, e aqui tá, tropa, o novo personagem. É, beleza, meu jogo saiu sozinho aqui, calma aí. Minha tropinha do hype, meu jogo saiu sozinho ali... Cês tão vendo aí, né rapaziada, como é meu celular? Tropa, basicamente isso aqui é o novo personagem, beleza? De habilidade passiva, nome Shiro da cobra. Mano, cês sabem quando aparece esse nome cobra aí, talvez é de parceria, tá ligado, rapaziada? Quando aparece o nomezinho aqui embaixo, ó. Mano, habilidade do personagem. Vamos lá. Shiro é o mais rápido entregador da cidade. Delivery de dano. Passiva, beleza? Habilidade passiva. Ao ser atingido por um inimigo de até 80 metros, o atirador será marcado por 6 segundos. Marcação visível apenas para o jogador. O primeiro tiro contra inimigos marcados em 50% adicional de penetração de armadura, meu amigo. Tipo, o cara te atirou a 80 metros, só que é mais aqui, tá ligado? Porque tem que upar ele. Vamos ver aqui. O cara te atirou... Ah, beleza. É 80 metros só, tropa. Mano, o cara te atirou 80 metros. Você vai dar mais penetração de armadura nele, ou seja... Tiar o colete do cara, tá ligado? Se ele ficar marcado. Devolver o tiro nele, mano, o cara vai ser destruído. Tropa, eu vou pausar o vídeo aqui agora para nós ver o lobby do jogo, beleza? Bora que eu vou... Mano, tá insano, tá insano. Para quem não sabe, mano... Mano, eu esqueci o que eu ia falar aqui. Mas olha aqui, rapaz. Novo lobby de cobra. É isso aí, rapaz. Olha isso aqui. Olha a cobra. Olha a lenda. Rapaz, gostei, hein? Rapaz, era para quem não sabe, no modo clássico, eu acho que chegou aí... Reviver, amigo. Tá ligado? E agora eu vou mostrar para vocês, tropa. O novo baú. É, mano. Chegou o baú aí, mano. Você cai na ranqueada, não tá sem arma, não tá sem loot. Vai nos baús que tem no meio do mapa. E eu vou aqui, tropa, na pé, que tem muito baú. Muito baú, muito baú mesmo. Bora cair ali para ver quantos baús tem aqui. Mano, na pega aqui tem uns três baús, eu acho. Nossa, tem muito cara, velho. Tomara que dê para mostrar pelo menos os baús. Dê para mostrar o baú, mano. Tá massa demais. Olha o baú aqui, ó. Olha o baú aqui, tropa. Olha o baú como é. Olha o baú. Tá vendo? Achei uma Mag 7. Mag 7 e uma Rambon. Rambon aí foi melhorado, hein? Olha a olhadinha. Cadê? Quando você corre, olha a olhadinha. Eita, tem cara aqui. Calma aí, tropa, que eu vou matar esse cara aqui. Tudo errado, suas perguntas. Ah, minha bala acabou. Ah, mas deu para mostrar o baú, tropa. Deu para mostrar o baúzinho. Vocês viram aí como é o baú. Então é isso aí, rapaziada. Mostrei basicamente só o básico aqui para vocês. E tem algumas coisas a mais. Ó, ó, ó a animação. O personagem fala assim. Droga. Na próxima eu ganho. Então é isso aí, rapaziada. Valeu. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. E aí